Uma salva de palmas para a Gabi. Gabriela Sante, por favor. Eu tive a mesma sensação quando eu levantei para a prova oral. A alma sai do corpo, depois ela volta. É mais ou menos isso. Bom dia, pessoal. Quantas escrivãs tem aí na plateia para prestar a prova oral? Não vejo a hora de vocês chegarem. Está chegando. Estou um pouquinho nervosa. Nunca falei em público. Mas subi aqui como forma de gratidão. Gratidão porque o PIC mudou a minha vida. Muito. Então, eu deixo desde já o meu muito obrigada. PIC Coaching. Vocês estão com a melhor escola para concursos hoje em dia, pessoal. Vamos lá. A polícia. Eu estou na polícia há três anos. Passei no último concurso de escrivã. E a polícia me mudou muito profissionalmente, como pessoa, como mulher, como ser humano. Nós todos temos muitos defeitos. E um dos meus defeitos é que eu sou egoísta. E a gente tem que reconhecer os nossos defeitos. E na polícia, eu deixei de ser egoísta. Porque, muitas vezes, eu pensei mais no outro do que em mim. O cansaço. Às vezes você está cansado ali. Está numa ocorrência. Mas aquela pessoa, ela precisa muito mais de você. Então, a polícia me transformou. Eu tenho muito o que crescer ainda. Só tenho três anos de polícia. Estou dividindo esse palco aqui com pessoas muito, muito mais experientes que eu. Doutores. Doutora, muito prazer. Mas é uma honra para mim estar aqui. Quando eu cheguei na delegacia... Hoje eu atuo no município de Capivari. Quando eu cheguei na delegacia, a minha delegada, doutora Maria Luíza também, muito querida, muito competente, me ensinou muito. E, quando eu cheguei lá, eu falei... Doutora, eu sou tão pequena, tão miúda. Acho que a senhora esperava um homem alto, grande, não sei, forte, para ser polícia. E ela virou para mim, com toda a delicadeza, competência, inteligência do mundo, e falou... A polícia pode ser rosa também. E ela pode, ela deve ser rosa também. E quando a doutora falou aqui, que na polícia... Qual é o papel da polícia? Da mulher na polícia. Qual é o lugar dela? Em todos os lugares. Nós estaremos em todos os lugares. Porque há três anos eu entrei na polícia civil, e dia 18 de março eu estava fazendo um estágio operacional na base do GER, aqui em São Paulo. Então... Quem está cuidando da licitação? Eu também. Cuida da licitação também. Então, assim, como a gente avança, como a gente cresce, tá? Olha, eu poderia falar horas aqui, porque a gente, quando você entra na polícia, você tem muita história para contar. Teria muitas histórias para contar. Mas já me encaminhando aí para o fim da minha fala, há três anos eu cuido de violência sexual apenas, tá? Eu trabalho só com estupro de vulnerável, estupro, enfim. Eu diria que é complicado. É complicado, mas a gente muda a vida daquela pessoa, a gente quebra aquele ciclo. E, a partir do momento que você trata de um caso, um estupro de vulnerável, enfim, e você consegue prender aquele agressor, você consegue dar uma resposta, porque eu estou aqui para dar resposta. E é isso que vocês vão fazer também. Porque a polícia espera isso de vocês. O público espera isso de nós. É para isso que a gente está aqui. Então, quando eu dou essa resposta, eu fiz o meu papel. Eu quebrei aquele ciclo. Aquela criança, ela vai voltar a ter a vida que ela merece ter. Então, assim, é isso. É disso que eu estou falando. É uma honra para mim estar aqui. Professor Carlos, professor Edu. Muito gratificante estar aqui hoje. Ex-aluna e pretendo voltar, porque a gente não pode parar de estudar nunca. E, quando eu estava sentada nessa cadeira, eu queria que alguém subisse aqui e falasse para mim que vale a pena, porque é muito difícil estar aí. E vocês estão a um passo, estão chegando. Então, vocês têm que continuar. Então, eu estou aqui hoje para falar que o lado de cá... Deixa eu entrar aqui. Muito orgulho. O lado de cá, ele vale a pena. E eu espero vocês aqui. Muito obrigada. 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 Obrigada.